Música Surpreendente, hilário e insano, estes três adjetivos parecem definir Saints Row the Third, uma das maiores surpresas de 2011. Entre a vovuzela de títulos de fim de ano, o pessoal do estúdio Volition não se intimidou e lançou os jogos mais divertidos do ano. A história do jogo é simplória, os Saints após o segundo jogo estão mais populares que nunca e a marca licenciada dos Saints fatura milhões com produtos diversos, é, com produtos diversos, mas os caras querem mais e tentam iniciar suas atividades criminosas na cidade de Steelport. Mas as coisas dão tremendamente errado e um das cabeças da gangue, o Johnny, acaba morrendo. E lá na cidade, os Saints resolvem tomar a cidade e vingar a morte do Johnny, não necessariamente nessa ordem. O jogo é um sandbox, tal qual a franquia Grand Theft Auto, coisa como GTA, que tem um enorme mundo a se explorar. Mas se engana quem pensar que cumprir as missões de modo história, vai ter tediosas horas pela frente em coisas aparentemente normais. As pessoas aqui envolvem desde o recrutamento de prostitutas, o resgate de um cara peladão, é, tocar o terror pela cidade numa espécie de carro-bomba e ir num clube de sadomasoquismo pra recrutar um aliado, ou mesmo dirigir o carro com um tigre do lado. Aliás, a equipe do jogo não poupou esforços pra simplesmente não levar o clima do jogo a sério. Tudo no jogo é especial, desde as situações vividas pelos personagens, até mesmo o armamento, os veículos e até mesmo os aliados. Os gráficos do jogo, no caso, eles são muito, até que são bem feitos. Se o, principalmente se o PC conseguir, por exemplo, rodar o jogo no máximo. O visual do jogo é ótimo. Apesar de ser levemente inferior à Grand Theft Auto 4. Steelport é uma cidade viva, por assim dizer, com diversos, com diversas regiões diferentes, dominadas por gangues. Por exemplo, nas diferentes áreas da cidade, vai ter uma gangue diferente lá e cada uma é realmente única. não sendo meio parecidas, tipo, como, por exemplo, acontece em GTA. Você vai encontrar, por exemplo, uma gangue de luteadores mascarados, uma gangue lá de carinhas fãs de Tron, algo algo do tipo, já que os caras utilizam muito aquelas linhas daquele estilo preto e azul do Tron. Temos uma gangue de Morningstar, que, sei lá, posso definir os caras como cafetões, ou coisa do tipo. E tudo mais, cara. Os veículos aí, por exemplo, tem uma moto que parece ter saído de Tron, um avião que se daria muito bem em um desses animes de Mecha aí. Você pode, por exemplo, também atacar as pessoas com um consolo roxo gigante, que tem, por exemplo, no modo Horda. E tudo mais, cara. Você praticamente pode fazer praticamente tudo o que quiser em Saints Row The Third. No departamento sonoro do jogo, nós temos até que bons temas instrumentais, assim, nada que se diga Uau! Isso é misto! Mas são ótimos temas E também temos uma seleção de músicas licenciadas Que varia entre gêneros e gostos diferentes Você tem diversas rádios dedicadas a estilos musicais Ou pode customizar a sua própria rádio No menu A dublagem do jogo é igualmente bem feita Contando com ótimos dubladores que desempenharam muito bem seus papéis Eu destaco aqui no caso a entonação de voz Por exemplo, do dublador do Zimps Que o cara utiliza um modificador de voz Aí ele meio que fala como se estivesse cantando Ou alguma coisa do tipo E cara, o resultado ficou ótimo Finalizando Se você não curte jogos no estilo sandbox Vai ser meio difícil você gostar de Saints Row The Third Mas ainda assim, dê uma chance ao jogo E caso você ao menos curta um pouco o gênero Você acaba de encontrar um dos jogos mais divertidos de 2011 Recomendo e muito E se você quiser ler uma análise mais completa do jogo Entra lá no blog No nosso blog lá O blog é do kyo.wordpress.com Quem curtiu o vídeo dá um joinha Pode atinar os favoritos E o Kyo vai se despedindo aqui Até a próxima Até a próxima